Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E Gurizada acabou de ser lançada a atualização massiva 25.30 e claro que eu vou estar comentando as novidades com vocês E a principal novidade obviamente é a parceria com o Jujutsu Kaisen que todo mundo já sabia que iria estar chegando hoje Mas a Epic Games já compartilhou com a gente tudo de novo que vai estar chegando no jogo E olha, tem muita coisa interessante chegando, inclusive um novo mini passe de batalha Assim como teve no evento do Star Wars, a Epic Games trazendo nesse evento também Mas enfim, começando lá em cima, tipo na matéria que eles falam todos os detalhes Olha só como começa A mesma energia amaldiçoada que domina o mundo de Jujutsu Kaisen tomou conta da ilha do Battle Royale Use essa energia no evento Quebra Maldição no Fortnite Que ficará disponível até as 3 horas da manhã no horário de Brasília do dia 25 de agosto de 2023 Ou seja, o evento vai durar aí mais ou menos 2 semanas Destrua lhamas amaldiçoadas para aprender técnicas amaldiçoadas Conclua as tarefas Quebra Maldição enquanto usa essas técnicas e batalha de outras formas Para ganhar recompensas cosméticas e subida de nível no contador de recompensas gratuitas Incluindo o gesto técnica das sombras sapo E bom, ali em cima tem o trailer que infelizmente não vou poder mostrar Porque tem música ali que tem direitos autorais Mas enfim, aqui fala sobre as lhamas, certo? Que elas vão estar amaldiçoadas e vão ter técnicas E olha só, a aparência das lhamas vai ser exatamente essa aí Lhamas amaldiçoadas estão perambulando pela ilha Destrua uma e ela soltará duas técnicas amaldiçoadas A técnica boneco de palha e a técnica vazio roxo Então lembra que eu falei pra vocês que poderiam ter mais de 3, 4 poderes míticos? Pelo jeito vão ser somente dois poderes, né? O boneco de palha e o vazio roxo, né? Inclusive esses dois que eu tinha comentado com vocês antes também E essas lhamas já tinham aparecido no início da temporada Como também já tinha mostrado de fato Era um teaser, né? Vou dizer assim, pra esse evento Que a Epic Games já tava, né? Planejando há um bom tempo atrás Mas enfim, falando dessas técnicas, desses poderes míticos A técnica boneco de palha é um combo ágil de martelo Que lança pregos cheios de energia amaldiçoada Use essa técnica para pregar a vitória e não deixe que ela escape E também tem a técnica vazio roxo Também chamada de apenas roxo Essa técnica amaldiçoada é uma combinação secreta de técnicas Que destrói construções pelo caminho E causa dano periódico a inimigos Bom, né? Os servidores ainda estão offline Eu não joguei ainda, né? Ninguém jogou pra saber qual poder é melhor A gente sabe, né? Que teve lá o evento de Dragon Ball Que trouxe dois poderes, certo? Só que um era bem diferente do outro Tipo, um não causava dano, né? Que era a nuvem voadora E esses dois aqui, pelo jeito Os dois são de eliminação Então eu acho que sim Vai ter um melhor que o outro Eu espero que a Epic Games não faça Os poderes muito apelões E se eles forem apelões logo de cara Fazer o ajuste o mais rápido possível Tá ligado? Mas enfim Pra conseguir os dois poderes É da mesma forma É eliminando as lhamas amaldiçoadas Que elas vão estar espalhadas pela ilha De forma aleatória E agora falando então Do passe de batalha Olha só Tarefas quebre a maldição Concluindo tarefas quebre a maldição Você ganhará energia amaldiçoada Nas tarefas quebre a maldição Você precisará batalhar na ilha do Belo Royale E ganhar XP em ilhas feitas por criadores Quanto mais energia amaldiçoada você ganhar Mais recompensas no jogo desbloqueará Navegue até a aba Quebre a maldição no lobby Para ver sua energia amaldiçoada E as recompensas restantes Então a gente pode ver na tela Que vão ter aí Duas linhas Vou dizer assim Do passe de batalha A linha de cima É o passe gratuito Certo? Você não tem que pagar nada Todos os itens ali de cima Você consegue de forma completamente de graça E para chegar até o último item Até a última recompensa Tem que acumular 11 mil de energia amaldiçoada É exatamente a mesma coisa Do evento do Star Wars Se não me engano também era 11 mil Só que não era energia amaldiçoada Logicamente era outra coisa E você consegue essa energia Completando missões Como já dito aqui Certo? E falou que vai ter missões Tanto no Belo Royale Como também no modo criativo Beleza? Se você não gosta de missão no modo criativo Infelizmente você vai ter que fazer Certo? Para conseguir todas as recompensas Do evento E a linha de baixo É você conseguindo O contador aprimorado Certo? Que é basicamente Esse mini passe premium Beleza? Aí você consegue mais itens Como emoji Ali tem gesto também Envelopamento Spray e picareta E claro né A recompensa final do evento Que é o traje do Yuji Certo? É uma skin que vai ser de graça Entre aspas Para quem comprar esse passe premium Aí você me pergunta E o preço do passe premium É mil V-Bucks Tá? Mil V-Bucks Você compra Acho que sim Vale a pena No evento do Star Wars Valia mais a pena Porque tinha mais skins Se não me engano Tinha uma skin No passe livre Também no passe de graça Só que tipo Uma skin ali Já está bem interessante Por esse preço E tem mais picareta E tudo mais Então de fato sim Acho que vale a pena De qualquer maneira Só se você tipo Odiou a skin Tá ligado? Você não gostou Do personagem do Yuji Aí sim eu recomendo Você não comprar Porque o resto Aí das recompensas Tipo mesmo se você gostar De todas Acho que não vale O preço de mil V-Bucks Tá ligado? Mas enfim Se você é fã De Jujutsu Kaizen Com certeza Você vai comprar O passe premium E tipo Todas as recompensas Acho que estão bem legais Também no geral Pra você estar adquirindo Os outros três personagens Tirando o Yuji Vão chegar na loja Beleza rapaziada? Talvez cheguem Logo de cara Agora quando os servidores Ficarem online Então se você curtiu Já vai aí preparando Os V-Bucks Inclusive Se você quiser comprar Qualquer novo item da loja Ou esse novo passe aí Mini passe premium Quiser apoiar aqui o canal Fica muito feliz mesmo Se você utilizar essa tag Vagabito Na opção de apoio ao criador Quiser me marcar lá no Twitter Eu sempre respondo a galera Por lá Fica muito feliz mesmo Aí com o apoio de todo mundo Agradecer de coração Beleza? E olha só Continuando aqui Atinge a graus maiores As tarefas Quebra uma audição Começa no grau 4 De classificação Da escola Jujutsu E progridem Até o grau especial As tarefas dos graus Ficarão disponíveis Em sequência Até o final do evento Então as tarefas Grau 4 Já estão disponíveis Vão ser liberadas Hoje mesmo As tarefas grau 3 Ficarão disponíveis As 10 horas da manhã Do dia 10 de agosto Daqui 2 dias As tarefas grau 2 As 10 horas da manhã Do dia 15 de agosto Daqui uma semana E as tarefas grau 1 E grau especial Ficarão disponíveis As 10 horas da manhã Do dia 17 de agosto Então somente aí A última semana do evento Ao concluir uma determinada Quantidade de tarefas De 1 grau Você receberá uma ficha Do grau em questão Obtenha 5 fichas Para desbloquear Asa Delta Nui Acho que é assim que se fala Que essa Asa Delta Então né Que vai ser uma recompensa Gratuita Não tem nada a ver Aí com o mini Pa de batalha Você desbloqueia Também aí resolvendo Missões Beleza Então você tem que resolver Uma certa quantidade De missões Em cada tarefa grau Que você consegue Essas Asa Delta Mesma coisa também No evento do Star Wars Também teve Essas recompensas A parte Tá rapaziada Então essas Asa Delta Todo mundo pode conseguir Uma recompensa 100% Gratuita Então é isso Essas foram todas as novidades Do evento Com o Jujutsu Kaisen Tem muita coisa aí Lembrando que vão ter Esquim chegando na loja Item mítico também Agora com a Lhama Amaldiçoada E vamos ver Como é que vai ser A questão de gameplay A gente sabe Os poderes míticos Sempre causam Aquela mudança drástica Geralmente São apelões Como eu sempre falo Vamos ver se esses aqui Também estão apelões Ou estão mais equilibrados Mas enfim Se você gostou do vídeo Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro né Mande aí pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Aí nas principais novidades Nesse mini passe Tudo com relação Jujutsu Kaisen Chegando hoje aí no jogo Então é isso mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu fui